Vamos seguindo o nosso programa e olha, ao tentar um empréstimo, é por isso que eu falo né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e eu falo sempre aqui no Pulseira, referente aos cuidados que você que me assiste, você telespectador, você radio ouvinte que ouve a gente você tem que tomar cuidado, porque os bandidos eles estão aí e eles estão aplicando golpe a rolé, é golpe do falso sequestro é golpe da clonagem do whatsapp, é, olha, é golpe que não acaba mais e ao tentar um empréstimo, uma mulher foi vítima de estelionato e perdeu mais de 400 reais meu querido você imagina você, 400 reais, é dinheiro para mais de metro né, é meu querido, o Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira, vamos lá Olha Rodrigo, a gente sempre costuma dizer que nesses casos de empréstimo, nunca depositar dinheiro para a suposta financeira né mas sempre estamos aqui noticiando fato como esse, consta na ocorrência que compareceu a delegacia por volta das 13 horas de ontem a vítima, uma mulher de 38 anos informando que estava precisando de cerca de 5 mil reais e decidiu solicitar o empréstimo então entrou em contato ali, através da internet, acessou um site, o qual supostamente seria de uma financeira conhecida nacionalmente para realizar aí o referido empréstimo, iniciando uma conversa via WhatsApp com o número DDD011 o qual lhe informou que existia uma restrição no valor de 427 reais e 60 centavos em nome da vítima a qual deveria ser saudada para efetuar o empréstimo a vítima então acreditando ser verdadeira a dívida, realizou o pagamento via PIX inclusive fornecendo aí seus dados pessoais, RG, CPF, entre outros, para o suposto funcionário do banco de acordo ainda com a mulher de 38 anos, após o pagamento da suposta dívida a mesma recebeu uma outra mensagem informando que seria necessário o depósito de uma quantia maior para a realização do empréstimo momento em que constatou se tratar de um golpe e procurou a polícia todos os dados aí da transação, do beneficiado com o PIX já estão também à disposição da polícia